Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu irei ensinar você a como apagar o histórico de pesquisas do aplicativo do TikTok. Então se você quer aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Primeiro você vai entrar no seu TikTok. Vai clicar aqui no seu perfil. E você vai agora aqui nos três tracinhos do canto superior direito. Aqui você vai em configurações de privacidade. Vai aqui em histórico de vídeos assistidos. Vai em ok. E aqui você vai nas configurações, lá em cima naquele ícone. E vai clicar em limpar histórico. Limpar. E pronto. Todo o histórico aí de vídeos que você assistiu foram apagados. Agora, para apagar o histórico de pesquisas, vai clicar lá na lupinha. E vai apertar aqui, ó. Nesse x ao lado de cada pesquisa. Apertando em cima aí. Até sumir em tudo que você pesquisou. Então é isso, ó. Apaguei aqui já tudo. Ficaram aqui só as pesquisas sugeridas. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.